Em dias mais frios é infalível. A produção chega a triplicar devido à procura dos clientes. Nesta pamonharia são vendidas até 2 mil unidades. Quando vem o frio, então, você pode triplicar a produção, que ainda falta a pamonha. Essa turma aqui cuida de cortar o milho, separar a palha, limpar as espigas que seguem para o ralador automático. É bem aqui que a magia começa a acontecer. A gente tem aqui a massa pura de milho, que acabou de ser ralado, e as especialidades, as variedades de sabores que a Tânia, com 10 anos de experiência na produção de pamonha, já só de olhar, você não precisa de receita mais não, né Tânia? Como é que é? O que tem aqui para mais tarde o pessoal, o cliente, o consumidor degustar? Essa daqui é o frango com racuperi. Aqui ainda vai uma cebolinha, batida com a gente pira e coloca, vai dar aquele saborzinho. Aqui tem uma pimentinha? Essa daqui é a pamonha de pimenta, só vai a pimenta mesmo. Legal, e essa outra? Essa daqui é especial, é frango, fungarova, cebolinha, cebola e pimenta do reino. Aquela ali parece que tem um piqui, um molhinho de piqui nela? É, creme de piqui, é a pamonha de piqui. Qual que é a preferida? Qual que sai mais? Depende do dia? Como é que funciona? O segredo de uma pamonha bem feita começa pela qualidade do milho. E esse aqui está no ponto. A Tânia acrescenta o óleo, mistura bem e tempera os diferentes sabores que logo em seguida começam a ser colocados na palha e ser amarrados para irem para o cozimento. São mais 40 minutos em água fervente para sair uma pamonha deliciosa. O milho, se ele estiver no ponto que é nem mole nem firme, ele dá uma excelente pamonha. Agora, tem dias que o milho está muito mole e aí a pamonha fica bem molinha. E o dia que o milho está mais firme, a pamonha fica mais firme. Então, muitas vezes o cliente acha que a pamonha depende de nós. Não, depende do ponto do milho.